Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Não vamos nos intimidar diz Moraes sobre ataques ao processo eleitoral. Um dia após o presidente Jair Bolsonaro dizer que o partido dele, o PL, contratará uma empresa de auditoria para fiscalizar o processo eleitoral deste ano, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, disse que a justiça eleitoral não vai se diante dos ataques às urnas eletrônicas e ao sistema de votação do país. Não vamos nos intimidar, vamos trabalhar com independência, autonomia e rigor, garantiu o ministro, ao participar do 48 graus encontro do Colégio de Corregedores Eleitorais. Na última sexta-feira, 6, atual vice-presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Moraes vai assumir a presidência da corte em agosto. Portanto, estará à frente do Tribunal Eleitoral durante as eleições que acontecem em outubro. Outros magistrados também se manifestaram a favor do sistema eleitoral brasileiro e em defesa do TSE. O Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Mauro Campbell, ressaltou programas de combate à desinformação implementados pelo TSE e parcerias firmadas pelo Tribunal com empresas de mídias sociais, que permitem à justiça eleitoral ter acesso às fontes dos abusos e crimes. Nós todos queremos paz e segurança para as eleições, frisou. Além disso, no fim do encontro, o Colégio de Corregedores Eleitorais assinou uma carta que determina o compromisso das corregedorias eleitorais no combate à desinformação e à reafirmação da confiança no processo eleitoral. Segundo o documento, os corregedores se comprometem com as ações de combate à desinformação, em sintonia com o comitê criado pelo TSE para este fim, e têm confiança sobre a lisura do processo eleitoral, e especialmente sobre a credibilidade do sistema eletrônico de votação e totalização. Na live semanal de quinta-feira, 5, Bolsonaro comentou sobre a intenção do PL em contratar uma empresa para acompanhar o processo eleitoral. Segundo o presidente, o objetivo é garantir a segurança e a inviolabilidade das urnas eletrônicas. O chefe do executivo, inclusive, sugeriu que a empresa pode chegar à conclusão de que o sistema eleitoral não é auditável. Essa auditoria não vai ser feita após as eleições. Uma vez contratada, a empresa já começa a trabalhar. E aí? O que pode acontecer? Não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer. Pode, em poucas semanas de trabalho, essa empresa chegar à conclusão que, antes das eleições, daqui 30 ou 40 dias, dada a documentação que tem na mão. Ela pode falar que é impossível auditar e não aceitar fazer o trabalho. Olha que ponto nós vamos chegar, ponderou o presidente. O chefe do executivo afirmou que a decisão é uma prerrogativa do partido, visto que a legislação eleitoral permite que as legendas que participarão do pleito constituam um sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização dos resultados. Segundo a lei, as empresas contratadas receberão, previamente, os programas de computador e os mesmos dados alimentadores do sistema oficial de apuração e totalização.